Olá, que saiu da internet? Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, você é meu canal, vem cá. Eu estou aqui para mais uma maquiagem de Halloween. E eu fiz uma enquete no Instagram, se você não me segue lá ainda, arroba KVM. Eu falei que eu ia fazer uma maquiagem mais glamurosa e eu perguntei se vocês queriam que ela fosse mais colorida ou mais darkzera. E o darkzera ganhou, não por muito, mas ganhou. Então, eu não sei se deu pra perceber, mas nós vamos fazer uma maquiagem de bruxa hoje. E eu vou tentar seguir um pedido, assim, de menina Ana, foi a Ana, que comentou num vídeo aí atrás, pra eu inventar uma maquiagem ao invés de copiar de alguém, pra vocês verem o que passa dentro da minha cabeça. Eu olhei algumas maquiagens no Pinterest e eu vou fazer um apanhado, assim, do que eu vi, mas sem especificamente copiar o de ninguém. Eu tô com um setup gigante aqui, porque eu não sei o que eu vou precisar, então eu peguei tudo, botei aqui na minha frente. E eu já passei primer da Tracta HD, base HD da Vult, cor B05, corretivo Bruna Tavares BT10, e o pozinho da Contém 1g, cor 01. Eu vou fazer a bruxa, uma bruxa não muito bruxa, quanto de fã, assim, pá, uma bruxa mais bruxa da lua, dos rituais e das coisas. Vamos começar pelo olho preto, com a paletinha Lovely Nude da Vult, que já tá morta, ninguém avisou. Com um pincelzinho sujo ainda, de outros tutoriais, língua de gata, esse é da Ecotools. Vou pegar a mais clarinha e vou passar por toda a pálpebra, para preparar para a sombra. Mas então, ao mesmo tempo que eu vou fazer uma bruxa darkzera, eu não quero que ela seja completamente dark. Então eu vou tentar incorporar os elementos da natureza nesse look, tá? Floresta, assim, marrom, vermelhinho. Vamos ver no que dá, né, meninas? Vou estrear esse pincel da Colourpop, que eu mostrei nesse unboxing aqui. Eu vou começar esfumando o marrom clarinho. Eu vou pegar esse aqui de novo. Eu vou começar esfumando esse marrom aqui, no côncavo, para... Vamos indo aí, vamos ver no que dá. E vai no meiozinho dele, com o pincel mais preciso, vou usar o da Oceane, esfumar. Vou pegar o marrom mais escuro aqui, e vou desenhar mais o côncavo com ele. Aí tá um pouco sujo de preto já. Tá tudo meio sujo de preto da maquiagem do espantário. Inclusive, maquiagem do espantário também estará no card aqui em cima, se você não viu ainda. E vamos tentar começar a passar essa daqui, que é da Colourpop, a High Rise. Ela é um acinzentado bem escuro, só que ela é cremosa. Eu ainda não sei muito bem como utilizar, mas vamos estar tentando. Meu olho dobra muito. É difícil, eu tenho que ir fazendo maquiagem fazendo assim, para ver como é que tá com o olho aberto. Em cima, para criar um côncavo, acima do meu côncavo. Senão o maquiagem não aparece. Eu vou fazer uma espécie de cut crease, tá? Por isso que eu tô indo meio acima. Eu vou pegar a palhetinha da Colourpop nova também. Vou pegar esse aqui, mais escuro, vermelhinho. Com esse mesmo pincel de esfumar, limpa ele. E vou passar por cima, aqui em cima, para ficar meio avermelhado. Já deu um efeitinho. Eu não sei o que eu tô fazendo não, gente. Eu tô indo com um going with the flow. Corretivo da BH. Fazer um cut crease aqui, porque eu quero passar o verde embaixo. Eu vou tentar. Se subir demais, como foi o caso aqui, você volta com um pincel de um coençezinho aqui, pequenininho. Eu vou puxar o vermelho aqui para o nariz. Só um pouquinho. Vem com o branquinho da paleta aqui de novo. E deposita em cima para selar o corretivo, né? Passa esse escurão aqui para o head brush. Eu tô experimentando, gente. Eu não testei essa maquiagem antes de vir aqui fazer com vocês. A pigmentação dessa sombra é realmente surreal, tá? Encosta, ela gruda. Passa o outro por cima. Moonwalk. E passa de novo um escuro, assim. No caso, o head brush aqui na pontinha. Eu já vou meio que dar uma delineada com ele. Vou voltar com o high rise, que é mais escuro. E com o pincel de pontinha, eu vou pegar o acinzentado, head brush, e vou puxar para baixo. Passar o delineador líquido da Colossus. Continuar com o escuro aqui embaixo. Esfumar ela. Agora, eu vou fazer um contorno bem contornado com essa paleta aqui, de sempre. Esse aqui. Vou tentar fazer um formato meio assim, ó. Daqui, desce assim. Eu vou escurecer mais a parte de cima desse olho, que eu não tô gostando muito, não. Vou dividir com esse aqui. Vou pegar a sombra mate da Vult. Iluminador aqui no meiozinho do olho. Só porque eu tô sentindo falta disso agora. É o... Esse aqui, Smoking Whistles, da Colourpop. Vou fazer uma lua na testa. Eu espero que fique boa assim. Ai, tô nervosa. Porque se eu errar, vai estragar tudo que eu fio até agora. O lapisinho primeiro. Projeto aqui. Vamos lá. Ai, que coisa difícil. Acho que está bom. E agora, outros pontinhos pela cara. Vou fazer dois pra baixo e três aqui do lado. É, depois eu vou fazer o outro olho fora da câmera, que é pra não demorar muito. Ai, não tem posição. Tá, acho que deu. Isso assim, enfeitos opcionais, sabe? Mas eu acho que a luazinha é essencial. Ficou meio torta, né? Mas ficou bonitinha. E aqui embaixo, eu vou fazer de sombra. Com a sombra preta da Vult. Vamos fazer um risco descendo do olho aqui. Esse pincel aqui. O W120 da Macrylan. Pincel de precisão. Não vou fazer demais, só até que tá bom. Vamos dar uma curadinha de leve nas bochecholas. Blush 06 da Vult. Eu troquei meu blush. Esse é um pouco mais salmãozinho. Porque o outro estava rosa demais pra minha cara. Com o pincel da Eco Tools, que eu sempre uso. Já deu uma... Agora, na boca, vou passar o batom preto. O batom preto da Tracta, a Flick 17. Vamos lá, gente. Só vamos. Estou com a boca hidratadinha, tá? Ai, agora com o batom, acho que o olho ficou mais da hora. Então, eu vou estralar os dedinhos aqui e vou voltar com o olho pronto, tá? Pronto. E agora, os toques finais. Então, vamos fazer o iluminador primeiro. Vai ser o Smoke and Whistles. Ok. Agora, aqui do ladinho, fazer uma bolinha aqui. Eu vejo como sendo, assim, a lua e as estrelas, tá? Da boca também. Vamos puxar um traquinho desse. E eu acho que tá bom, galera. Então, essa é a bruxinha glamurosa pra vocês. Uma maquiagem mais... Utilizável, talvez, em festinhas e tal. Porque aquelas outras são um pouco mais difíceis. A questão da cor aqui. Você faz a cor que você quiser, tá? Ou faz tudo preto, ou... Tem vários jeitos de você fazer, assim. Eu vou botar aqui algumas referências que eu peguei. E você usa o que você quiser. Ah, gente, o último passo que finalizei e tava esquecendo. Passar o lápis branco aqui dentro, só pra dar uma abrida no olho. Ai, eu esqueci dos cílios. Meu Deus do céu. Tchau, então agora sim. Agora vamos finalizar. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui embaixo. Comenta sugestões pro próximo vídeo, que só falta um. Tô pensando em fazer de bonequinhos do mal. Tipo, o Dick Saw e Annabelle. Então, fazer os dois no vídeo só, se você acha legal essa ideia. Curte o vídeo aqui embaixo, comenta. Comenta também o que você vai fazer no Halloween. Além de que você vai sair de fantasia, se você pretende sair ou não. Me siga nas redes sociais. Aqui tem um vídeo recomendado pra você assistir. E aqui embaixo você pode clicar na minha carinha pra se inscrever no canal. Se inscreve no canal, tá bom? E eu espero te ver no próximo. Um beijo e tchau.